Música Senhoras e senhores, é um prazer está aqui na Academia Brasileira de Ciências eu quero agradecer ao professor Palles ao Diógenes pela oportunidade e vamos tentar nos 20 minutos que nos foram destinados a comentar alguma coisa a respeito da mineração brasileira quais são as suas perspectivas e os seus desafios diante do atual quadro no país eu quero tratar de três blocos principais a mineração hoje como ela é vista pela sociedade porque entendo que a visão da sociedade para a mineração é importantíssima na definição das políticas públicas do setor o novo marco legal da mineração gostaria de comentar alguma coisa a respeito e finalmente a exploração mineral do país alguns números para a gente poder entender exatamente a dimensão e os problemas que a exploração mineral tem no Brasil hoje a primeira coisa é o seguinte pareidolia é um termo muito pouco usado mas na verdade é um fenômeno psicológico que faz com que objetos sejam percebidos com formas ambíguas a famosa figura da old young woman é bem interessante quer dizer você pode perceber uma jovem senhora ou você pode perceber uma velha senhora então parece que é assim que a sociedade brasileira enxerga a mineração brasileira parece que é um caso de pareidolia quer dizer embora os recursos minerais sejam alicerces da civilização são responsáveis pela qualidade de vida do ser humano e tenha raízes históricas e culturais muito fortes no país ainda para a sociedade a atividade mineral tem sido interpretada apenas como uma uma forma de riqueza fácil e às vezes irresponsavelmente considerada por alguns setores como incompatível com o desenvolvimento sustentado essa imagem tem sido quer dizer a imagem pública da mineração tem sido castigada por essa visão distorcida e perniciosa isso tem consequências enormes para o nosso setor a atividade mineradora frequentemente ganha destaque na mídia geralmente quando estoura uma barragem ou quando tem algum problema mais sério e nesse caso então a gente vê a própria imprensa se referindo à mineração misturando com garimpo não tendo a exata dimensão e a exata noção do que é produzir bens minerais e eu acho que transmitir à sociedade uma noção correta da abrangência da importância da mineração para a qualidade de vida das populações é um dos desafios que se impõe não só ao setor mineral mas a própria academia eu acho que é nas escolas de geologia é nas escolas até secundárias e às vezes no primeiro grau é que nós vamos conseguir fazer com que a nossa população nas próximas gerações possa ter um entendimento mais ajustado e mais adequado da atividade mineral e uma coisa interessante quer dizer no ideário popular mineração é sinônimo de riqueza fácil quer dizer é como se a gente pudesse é como se minerador fosse um aventureiro em busca de tesouros e que fosse muito fácil ficar rico destapar um baú no chão e tirar uma barra de ouro de lá não é bem assim quer dizer nós sabemos as dificuldades os problemas de descobrir depósitos minerais colocá-los em produção em benefício da sociedade mas essa quer dizer a própria imprensa contribui com esse viés e muitas vezes nossos políticos e às vezes os nossos dirigentes públicos não tem a noção exata das dificuldades e dos problemas de produzir bens minerais e muitas vezes a gente vê eu acho que na raiz disso está inclusive a nossa o nosso atual marco regulatório de mineração eu acho que há um grande despreparo tá certo na avaliação dos problemas da mineração brasileira é feitos pelo ministério público como diz o nosso amigo Carlão dizendo que nós não que o código de mineração não foi recepcionado pela mineração isso é de uma estupidez enorme me desculpe Carlão mas é porque senão nós teríamos que apagar todos os atos praticados depois da constituição de 1988 porque são ilegais e mesmo assim mesmo com esse conceito 70% da vamos dizer dos processos minerários brasileiros continuam sendo regidos pelo sistema anterior então a constituição não faz referência a minerais industriais ou a minerais metálicos então há alguma coisa errada nessa avaliação e uma delas é até o fato de que a gente não conhece esse parecer da consultoria jurídica ele não foi divulgado a ninguém ele foi apenas comentado bom eu quero falar um pouquinho sobre a questão ambiental na mineração porque esse também é um outro viés quer dizer a mineração é considerada equivocadamente por setores como incompatível com o desenvolvimento sustentável nós temos que ver que essa visão decorre do passado histórico da mineração porque até 1980 e alguma coisa não havia leis ambientais no Brasil então há um passado histórico há uma herança terrível do passado a gente reconhece isso certo onde conceitos de sustentabilidade jamais foram observados bom na verdade a mineração brasileira tem dado exemplos de sustentabilidade ele contribui com a preservação de ecossistemas que desapareceriam sem a sua proteção e acho que o maior mais expressivo exemplo é a província mineral de Carajás uma das maiores concentrações minerais do planeta quer dizer na verdade a mineração deveria ser considerada uma alternativa eficiente para levar o progresso às regiões remotas com mínimo desgaste ambiental essa imagem é bem contundente quer dizer de Carajás saem milhares de toneladas de minério de ferro há décadas esse contorno é a floresta nacional de Carajás todas as atividades de mineração e de ocupação antrópica para mineração dentro de Carajás ocupam cerca de 2% desse território o resto está integralmente preservado e esse é o entorno de Carajás o rosa significa sem vegetação quer dizer na verdade se Carajás não existisse esse rosa teria se estendido provavelmente por toda essa região acho que essa imagem é bem expressiva para mostrar como a mineração pode contribuir efetivamente com o meio ambiente eu vou pedir emprestado uma outra imagem do meu amigo Breno Santos esse é o sul do Pará certo em 1984 aqui nós temos Carajás e temos já ameaças de explotação aqui na floresta fora em 2009 só sobrou Carajás para não dizer que nós não temos um vilão se a gente acha que mineração não é a vilã do desmatamento da Amazônia eu quero lembrar os assentamentos do INCRA que há décadas são feitos na Amazônia e são a porta de entrada dos desmatamentos da Amazônia infelizmente a imagem não está boa mas tudo isso que vocês veem aqui são as famosas espinhas de peixe uma avenida central e as avenidas transversais tudo isso tudo isso é espinha de peixe em qualquer lugar da Amazônia que você abre uma imagem você vê uma espinha de peixe dessa com assentamento sem qualidade de vida com assentamento sem estudos ambientais eu já vi assentamentos do INCRA feito em cima de platôs a 180 metros acima do nível da água sem nenhum igarapé onde as pessoas tinham que se assentar lá e aí o INCRA saia abrindo poços de 5 em 5 quilômetros para o sujeito ir buscar água nas costas de burro nas costas da bicicleta etc num platô com bauxita que tinha vamos dizer 15 metros de argila meio metro de camada orgânica onde se sustentava o sujeito tinha que desmatar chamavam um madeireiro desmatava para ele botava fogo queimava matéria orgânica dois anos depois qualquer poça d'água que tivesse na terra dele ficava lá até o sol secar porque não infiltrava nada 15 metros de argila então isso isso não quer dizer os desmatamentos do INCRA são os assentamentos do INCRA são porta de entrada do desmatamento da Amazônia e estão extensivamente distribuídos em toda Amazônia Legal bom vou falar um pouquinho sobre o novo marco da mineração após mais de 5 anos que nós tivemos conhecimento de que o marco estava sendo gerado nós o governo encaminhou a Câmara dos Deputados finalmente no dia 18 de junho o projeto de lei número 5807 que propõe uma nova forma de acesso ao subsolo cria a agência nacional de mineração em substituição ao DNPM e altera a base de cálculo para a SEFEM eu vou me concentrar na nova legislação e nos seus pontos principais porque naqueles pontos que eu acho que são críticos para a atividade exploradora do Brasil eu acho que o PL 5807 coloca o Brasil fora da curva ou seja nós estamos repetindo países como Cazaquistão Bolívia Peru formas nos seus marcos legais com as mesmas características do que nós hoje estamos propondo aqui e os pontos críticos alguns pontos críticos que eu gostaria de discutir o acesso ao subsolo se dará somente através de processos licitatórios a critério do governo bom na verdade este procedimento foi copiado e até os termos são exatamente iguais aos da área do petróleo ou seja nós estamos instituindo no Brasil de forma branca sem uma discussão aberta sobre se é isso ou se é a intenção do país nós estamos introduzindo o monopólio sobre os recursos minerais exatamente como existe no petróleo monopólio flexibilizado mas é monopólio você só acessa o subsolo através de licitações e de chamadas públicas promovidas pelo governo a critério do governo com solicitação de garantias assinaturas de contrato etc tudo igual ao petróleo então eu acho que a discussão que cabe nesse momento é muito simples nós queremos o monopólio dos recursos minerais exatamente como o petróleo ou não essa é uma discussão porque não está escrito mas é exatamente esse o resultado do acesso ao subsolo através de leilões e de chamadas públicas não há mais a coisa mais importante alija a iniciativa privada da seleção de alvos na exploração mineral ou seja a iniciativa privada não tem mais o protagonismo de eleger os seus alvos os alvos serão eleitos pelo governo através da CPRM dados em leilão ou nós podemos até promover quer dizer o empresário pode fazer solicitar uma chamada pública de uma área que ele tenha interesse mas essa área será colocada chamada pública e todos aparecerão para dizer se tem ou não interesse na área então quer dizer todo aquele trabalho prévio da seleção do alvo vai ser compartilhado com terceiros e o governo não tem prazo nem data nem época nem condições definidas para colocar essas áreas em chamada pública bom uma coisa grave do meu ponto de vista quer dizer nós estamos reduzindo o acesso ao subsolo a uma mera questão de pagamentos e garantias quer dizer tudo aquilo que tinha de mérito no uso de tecnologia no talento na inovação no trabalho prévio de prospecção para a seleção dos alvos deixa de existir e haverá certamente um intervencionismo muito grande discricionariedade muito grande do governo nesse novo marco isso tem uma consequência imediata todas as empresas de mineração não terão não terão mais a discricionariedade de repor as suas reservas isso é uma questão dramática quer dizer uma empresa que lavra uma tonelada de minério tem que repor uma tonelada de minério nas suas reservas para manter o seu valor para manter o seu negócio andando no momento em que ele depende de leilões do governo para repor as suas reservas ele está morto quer dizer primeiro ele não precisa mais de equipes de exploração mineral as equipes serão certamente demitidas já estão sendo já estão sendo quer dizer não haverá mais exploração mineral no Brasil quer dizer o trabalho fundamental do geólogo como técnico como profissional deixa de ter espaço nós só podemos trabalhar no governo quer dizer o empreendedorismo deixa de ter espaço quer dizer durante muitos anos o geólogo foi um empregado do governo um empregado da Petrobras posteriormente um empregado da CPRM quando a indústria mineral madurou quando os geólogos passaram a perceber que era possível com seu talento com a sua agilidade adicionar valor a áreas antes estéreis e fazer disso a sua profissão cresceram as junior companies no Brasil cresceu a inserção brasileira os técnicos brasileiros na prospecção mineral e agora nós estamos dando um passo atrás removendo isso bom outro ponto que eu considero fundamental a CPRM é encarregada pela lei pela proposta de lei a pesquisar e selecionar as áreas para leilões inicial mineral com suficiente informação superficial para dizer que aquela área tem um potencial mineral para ser leiloada ou não me parece extremamente difícil isso com o que eu conheço de geologia e de experiência profissional eu acho que nós estamos dando um passo atrás principalmente porque eu não vejo compatibilidade entre o trabalho de pesquisar e o trabalho de gerar informações geológicas básicas o serviço geológico nacional foi uma conquista da academia e da sociedade foram anos de luta foram décadas de luta certo da sociedade brasileira de geologia das outras sociedades ligadas a sociedade brasileira de geologia produziu um enorme documento há 20 anos atrás sobre a questão do serviço geológico nacional e só em 1990 a CPRM vamos dizer avançou nas suas funções de serviço geológico nacional e tornou nanicas as suas funções de pesquisa mineral porque o serviço geológico nacional é uma instituição que serve à sociedade a mineração é apenas um dos usuários do serviço geológico nacional no momento em que a CPRM dá esse passo de retornar à pesquisa mineral eu acho que a sociedade fica prejudicada nós agora vamos fazer o contrário vamos elevar as obrigações da CPRM na área de pesquisa mineral ou seja na área de mineração e vamos certamente por uma questão necessária diminuir as as suas funções como serviço geológico nacional e me desculpe meus amigos da CPRM dizer que podem fazer mais esse trabalho além do enorme trabalho que tem que ser feito pelo serviço geológico nacional me parece que é preciso cuidado nessa afirmação o que vai acontecer se o novo código for aprovado de acordo com o novo com esse projeto de lei os requerimentos de pesquisa vigente serão objetos de chamada pública e os alvarás de pesquisa e requerimentos de lavra adequar-se a uma nova legislação ou seja terão que ser formulados contratos de adesão contratos para que essas áreas possam ser assinadas esses são números que nós vamos repetir lá na frente existem hoje no DNPM 174 mil processos tramitando 55 mil requerimentos de pesquisa estão represados lá 11 mil requerimentos de lavra estão represados e nós ainda temos 71 mil alvarás de pesquisa somando esses três títulos aqui que são aqueles que terão que se adequar à nova lei nós estamos falando em 137 mil 896 processos vamos admitir para argumentar isso aqui é só ilação mas vai lá que 20% deles sobrevivam porque a maior parte vai desistir mas vamos dizer 20% sobrevivam são 27 mil e 500 contratos que terão que ser elaborados pela nova agência se a agência conseguir assinar cinco contratos por dia durante 300 dias por ano nós gastaremos 20 anos para poder dar vazão ao que está represado quando teremos leilões ou novas chamadas públicas bom quando eu vejo esses números aqui eu imagino que o governo tem um plano B não sei qual é mas tem que ter se esse marco for aprovado desse jeito isso aqui não é possível quer dizer isso é absolutamente imobilizador isso imobiliza o setor mineral por 20 anos bom então tem que ter um plano B eu não sei qual é o plano B mas de repente nós temos que perceber qual será ele bom então a visão da associação brasileira de pesquisa mineral de empresas de pesquisa mineral sobre os resultados do PL se ele for aprovado são bem simples primeiro é a criação do monopólio de estado sobre os recursos minerais todos quer dizer estende-se do petróleo para os recursos minerais essa é uma visão que eu que vim da esquerda também já batalhei por isso vários anos atrás mas fui convertido infelizmente eu acho que o governo realmente não tem condições de executar esse monopólio não porque o petróleo é uma única substância mineral o monopólio dos bens minerais são 80 são milhares de áreas esparramadas por esse Brasil inteiro bom fuga de investidores e empresas redução drástica dos investimentos privados em pesquisa mineral eu quero dizer aos senhores que isso já está acontecendo porque o governo nosso ministro Edson Nobão revogou o código de mineração em novembro de 2011 quer dizer na expectativa de ter um novo código ele revogou aquele ou seja parou desde 2011 que não se dá alvará de pesquisa nem portarias de lavra no Brasil quer dizer houve uma interrupção enorme está começando lentamente de novo a publicar mas foram quase dois anos de paralisação completa do setor nós temos depoimentos dramáticos de empresas que estão fechando estão demitindo etc porque tinham seus requerimentos de pesquisa na sequência da sua programação do seu planejamento estratégico e não puderam realizar as pesquisas nesse setor bom haverá certamente a extinção das equipes de pesquisa mineral com consequente desemprego no setor eu não vejo como uma empresa de mineração seja ela grande pequena ou média possa vamos dizer pagar uma equipe de exploração mineral para aguardar leilões ou chamadas públicas isso não existe quer dizer ela vai certamente vai ter que demitir esse pessoal quer dizer vai ter que se reorganizar fazer uma nova governança em termos de exploração mineral e nessa governança as equipes de exploração mineral não entram e haverá certamente um retrocesso das informações geológicas básicas devido a nova missão da CPRM bom uma gigantesca burocracia vai ser criada só em contratos o que nós vamos ter que assinar de contratos o que a agência vai ter que manusear de contratos sem nenhuma experiência porque nós nunca o setor mineral nunca manuseou contratos não vejo nada errado com isso não mas quanto tempo nós vamos gastar para fazer com que a agência tenha uma estrutura capaz de gerenciar contratos no volume necessário a produção mineral brasileira bom a consequência será a paralisação do setor mineral brasileiro a geração de jazidas dependerá do uso de recursos públicos na atividade de risco isso é uma coisa que eu como cidadão não como geólogo nem como dirigente de associações como cidadão nós vamos deslocar recursos públicos da mineração para atividades de risco para pesquisa mineral para selecionar áreas para pesquisa mineral é essa função do estado quando nós temos um problema na educação na saúde na segurança na infraestrutura e tantas outras certamente haverá um deslocamento de recursos públicos para áreas de risco isso eu tenho que questionar eu prefiro que esses recursos públicos que vão para pesquisa mineral sejam desviados para o serviço geológico nacional aí eu acho que eles têm mérito e têm resposta bom alguns números da exploração mineral primeiro vamos fazer aqui algum comentário sobre o que é encontrar uma jazida mineral um depósito mineral bom a Synergy Consulting em 2009 fez uma estimativa de números mundiais de cada mil prospectos identificados 100 chegam a fase de pesquisa de investigação detalhada 10 chegam a fase de avaliação ou seja programas de sondagem mais avançados e um se transforma em mina isso é o pior negócio do mundo mil para um não bom isso pode pode significar uma coisa um negócio assim internacional mas vamos ver como é que está no Brasil nós fizemos uma estatística de 2002 a 2011 10 anos quer dizer eu acho que é suficiente para a gente ter uma ideia nesses 10 anos nós tivemos 217 mil requerimentos de pesquisa protocolizados no DNPM desses 146 mil e 800 se transformaram em alvarás ou seja 66% do total os outros se perderam por áreas ocupadas ou porque o sujeito porque o tempo de edição do alvará era muito longo então o sujeito foi lá viu que não tinha interesse e tal desistiu então 66% se transformaram em alvarás desses 146 e 800 alvarás 12.806 tiveram os seus relatórios de pesquisa aprovados ou seja 6% do total de requerimentos chegaram a possibilidade de ter uma mina e nós tivemos nesse período 3.178 portarias de lavra no país ou seja 1.5% do total de requerimentos então a visão governamental de que quem requer uma área tem que assinar um contrato para chegar aqui embaixo quem requer uma área é obrigado a chegar a mina é uma visão completamente distorcida em termos de exploração mineral a exploração mineral é uma atividade fundamentalmente comprometida com o insucesso a regra é não encontrar a exceção é encontrar e a exceção é encontrar um depósito econômico quando nós falamos em depósito de classe internacional aí nós estamos falando talvez em quatro ou cinco por cento desse total aqui que são realmente jazidas de grande porte jazidas que podem fazer a diferença na economia mineral de um país então isso todo esse investimento que é feito nessa fase aqui ele não ele não não produz uma mina mas ele produz conhecimento geológico do território capaz de facilitar ou aumentar a base o pico dessa pirâmide aqui já estamos terminando então isso nós já vimos isso aqui no território nacional só para terminar nós temos hoje considerando o território nacional quer dizer 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados nós temos hoje onerados pela mineração de todas as formas requerimentos etc 22% desse território aguardando disponibilidade do dnpm ou seja áreas que já foram devolvidas ao dnpm o dnpm deverá colocá-las em licitação são cerca de 3% do território são 231 mil quilômetros quadrados que estão lá aguardando disponibilidade reservas indígenas mais unidades de conservação correspondem a cerca de 30% do país estas áreas são áreas cegas sob o ponto de vista de conhecimento geológico e conhecimento de potencial mineral nunca nem a CPRM nem ninguém entrou nessas áreas para mapear e para ver o potencial mineral essas 30% do território nacional corresponde a um espaço mais ou menos do tamanho do México só aqui o nosso serviço geológico nacional teria um enorme trabalho um enorme trabalho para fazer décadas de trabalho para conhecer o nosso potencial mineral em 30% do nosso território e eventualmente sendo ajazida uma coisa tão rara como nós vimos colocá-la em leilão em disponibilidade aqueles depósitos que forem compatíveis com as questões ambientais com as questões indígenas etc e ainda temos 45% e ainda temos 45% do território nacional livre sem nenhum requerimento e aí alguém já me diz mas isso aí são as bacias sedimentares não tem nada contra a bacia sedimentar o potássio do Brasil está na bacia sedimentar o carvão que se eventualmente existir está na bacia sedimentar então não tem nada errado com a bacia sedimentar bom nós pesquisamos menos que os nossos concorrentes natural se nós colocarmos por exemplo os investimentos por quilômetro quadrado de território aqui o Canadá por exemplo investe 325 dólares por quilômetro quadrado Austrália a mesma coisa Estados Unidos 170 Peru 900 Chile 1300 e nós investimos 67 bom deve ter uma razão para isso certamente nós vamos nós vamos ver que existem algumas razões vamos ver quais são as principais razões por esse desinvestimento em exploração mineral bom primeiro um conhecimento geológico deficiente temos muito que conhecer ainda sobre a nossa geologia nossa CPRM tem muito que fazer em termos de geofísica de geoquímica de base de dados e de divulgação dessas informações capacitação de pessoal inadequada nossos cursos de geologia vivem já há décadas numa certa zona de conforto divorciado das necessidades do país nós temos que ver que o Brasil é um país que tem uma característica o mercado de trabalho é suprido pelo curso de graduação então esse curso de graduação tem que ter tem que conter os elementos fundamentais para permitir a esse a esse geólogo recém-formado não apenas avançar na direção do trabalho acadêmico mas também poder produzir um pouco mais na direção da exploração mineral e de outras áreas temos uma reduzida capacidade de inovação vimos muito falar sobre isso hoje no painel no painel que me antecedeu temos uma baixa capacidade de inovação precisamos inovar precisamos evoluir e uma das áreas em que nós temos tido inovação é na área da exploração mineral pelas empresas pelos técnicos entendeu essa parece que é uma área que vai ser também vai ser difícil continuar temos um baixo investimento em ciência, tecnologia e inovação não preciso falar sobre isso nós já comentamos longamente a respeito e um baixo investimento em exploração mineral em decorrência de que? um dos itens mais importantes chama-se custo Brasil ou seja burocracia licenciamentos ambientais impossíveis de serem obtidos infraestrutura deficiente corrupção e mais um monte de outros elementos que se encaixam nisso que se chama o custo Brasil e isso é certamente um dos mais importantes fatores pelo desinvestimento no Brasil em exploração mineral nós não podemos nos comparar com outros países nesse quesito bom inexistência de instrumentos regulados de captação de risco no mundo todo 60% da exploração mineral do mundo vem das bolsas de valores bolsas que desenvolveram instrumentos regulados de captação de recursos a risco não tem enganação nenhuma você diz para o seu investidor que ele você vai pesquisar se você não achar tudo bem certo? ele não vai reclamar mas embora a gente e o Canadá hoje suporta 60% da exploração mineral do mundo através de milhares de junior companies que conseguem dinheiro nesses mercados Austrália também um pouco da Inglaterra etc bom nós não temos um instrumento regulado de capital de risco embora a nossa economia seja do tamanho do Canadá quer dizer seja possível se o Canadá pode suportar 60% da exploração mundial nós também podemos mas eles têm instrumentos regulados e desenvolveram ao longo de décadas mecanismos capazes de fazer com que esses instrumentos sejam não são perfeitos mas são certamente suficientes para estimular o investidor a investir em risco e a inapetência dos capitais nacionais para a mineração que é uma coisa clássica em 1988 com a constituição o setor mineral foi afastado o setor o capital estrangeiro foi afastado da exploração mineral e nós tivemos sete ou oito anos de apagão quase total na exploração mineral brasileira porque os capitais brasileiros não se dispuseram a substituir os capitais internacionais no risco de buscar depósitos minerais muito obrigado o debate vem pra cá então seguindo a mesma prática anterior vou chamar inclusive os debatedores da mesma ordem eu estou já no foco do que as poucas observações que eu pude fazer eu gostaria apenas de qualificá-la no seguinte sentido mineração com petróleo é uma atividade de risco e ela tem que ter compensação e essa compensação é que mantém o interesse não só aqui como no mundo então a alocação de capital para essa atividade de risco acho que é o que nós estamos basicamente discutindo aqui se é o capital do estado se é o capital privado essa discussão é uma discussão infindável e depende muito da orientação vamos dizer política de cada um você defende como eu também é uma que seja o capital privado alocado a esse risco porque se nada resultar quem perdeu foi aquele que teve essa visão de risco enquanto se o capital é de estado você está de uma certa forma prejudicando a sociedade é risco eu não me lembro exatamente há quantos anos atrás essa mesma academia quando o professor José Israel Vargas era seu vice-presidente criou uma comissão para fazer sugestões ao governo que já naquela ocasião se falava da revisão do código de mineração foi feito fizemos e um dos aspectos importantes além da sugestão da criação do serviço geológico dar a CPRM essa função de serviço geológico havia a sugestão da criação de uma agência como o Bureau of Minds americano atividade essa que aqui no Brasil existe só ou no CETEM ou no IPT lá em São Paulo que desenvolve alguma coisa e numa escala muito menor no nível acadêmico porque isso eu cito sempre o exemplo aí da segunda guerra mundial a brega entre Alemanha e França pelas jazidas de carvão no Vale do Ruhr tinha uma atividade siderúrgica brutal o que tinha lá de bom um carvão de excelente qualidade o minério de ferro uma porcaria 26, 27% de ferro nós aqui enchíamos o peito naquele tempo o Brasil exportava uma tita compacta 71% de ferro contito o nosso carvão por outro lado por outro lado uma porcaria nós nunca desenvolvemos um aproveitamento decente para o carvão nacional sempre dissemos que o carvão era uma porcaria que era um destino e aí acabou nada se fez o níquel laterítico do Brasil foi ignorado durante muitos e muitos anos buscarmos o sulfeto de níquel seja não aparecia não tinha níquel no Brasil ou seja a inventividade a capacidade de pensar o desenvolvimento tecnológico esse sim função da academia e desta academia de ciências aqui para fomentar isso no Brasil que lá atrás CNPq e FINEP tentaram fazer com os centros de excelência projeto esse do qual resultaram figuras como o doutor Sérgio Rezende que foi formado para criar novamente a física em Pernambuco não é não Sérgio essas coisas é que nós temos que discutir em termos de transformar o Brasil como a gente gosta de falar em potência mineral porque não adianta commodity é bom mas não vai longe Carlão falou aqui há pouco por que nós não temos siderurgia porque a energia é caríssima vamos buscar outra coisa baratear o custo dessa energia isso é uma questão de política e planejamento se a gente tenta impor as coisas elas acabam se complicando esse balanço entre governo e sociedade iniciativa privada que é importante e que eu acho que a gente tem que defender o governo tem um papel importante sem dúvida nenhuma um serviço geológico de extrema importância mas exploração mineral certamente não é de importância para o governo federal estadual ou municipal realizar vou estender aqui um pouquinho pelo seguinte eu participei também do esforço de petróleo eu fui diretor da agência nacional do petróleo a legislação do petróleo quando foi criada foi baseada na legislação mineral e agora a legislação mineral quer copiar a legislação do petróleo as circunstâncias são distintas são bastante diferentes veja petróleo e gás são coisas comuns havia uma empresa grande a Petrobras que há anos trabalhava na exploração do Brasil a lei diz que todos esses dados da Petrobras seriam transferidos à ANP nós temos no nosso código de mineração desde os tempos de 30 que o DNPM é o mesmo repositório desse tipo de informação no entanto isso nunca foi realmente que eu saiba colocado de uma forma eficiente de tal maneira que seja possível aproveitar toda aquela massa de informações que vem dos relatórios de pesquisa para auxiliar no conhecimento geológico do país Elmer foi diretor do DNPM Nery foi diretor do DNPM podem me contestar no que eu estou dizendo aqui há alguns há evidentes mas era uma atividade que ficava separada daquela chamada de serviço geológico eu acho que a gente tem que pôr o pé no chão como eu disse antes é preciso a gente parar com essa ambição de planejamento sem fim dar uma organização perfeita ao país e depois morrer na praia por falta de recursos sejam porque os recursos são alocados depois são retirados de uma forma ou de outra não é o contingenciamento não é como a jabuticaba coisa só do Brasil e o contingenciamento disse que um dia ele vai ser colocado de volta isso eu gostaria de ver porque a quantidade de recursos contingenciados pelo governo federal é uma barbaridade a NP que tinha recursos oriundos da atividade do petróleo ela recebia entre 1 e 1,5% desses recursos e assim foi nos seus 10 primeiros anos agora está melhorando um pouco está recebendo um pouco mais então gente vamos discutir peito aberto cabeça aberta não é uma posição dogmática não é uma posição política eu acho que a gente progrede tem condições para isso mas não precisamos ficar nós nos degladiando aqui não é o governo é a iniciativa privada é o governo e a iniciativa privada juntos cada um no seu papel cada um na sua função principal para um simpósio promovido pela academia brasileira de ciências enfatizar a necessidade de P&D nesse país muito mais do que inovação inovação na realidade é cópia de alguma coisa que a gente adiciona tem importância muito importante mas dadas as características tropicais equatoriais desse país nós temos que buscar soluções nacionais isso a colaboração entre o governo a academia e a iniciativa privada funciona se nós quisermos isoladamente dar a cada uma dessas entidades a responsabilidade total por isso eu lamento dizer que não vai funcionar obrigado muito obrigado para fim de gravação Miguel Nery é cinco minutos realmente cinco minutos realmente muito complicado mas vou tentar ser sintético em algumas considerações querido Elmer gosto muito para a pessoa mas algumas questões precisam ser trazidas à discussão assim está batido tranquilo eu disse recentemente que não sou interlocutor do governo para o tema mais regulatório mas como formulador de política e ainda estando do governo me sinto ao direito de emitir minhas opiniões com algum grau de liberdade porque não faço hoje não estou vinculado ao MME mas estou vinculado ao MDIC e discutindo política industrial e política mineral no contexto da política industrial bem eu queria primeiro dizer o seguinte algumas questões precisam ser deixadas claras me desculpe Elmer mas o novo marco ele não traz uma monopolização dos recursos minerais na verdade por mais aproximação que ele traga com a política de petróleo atual o que houve no governo no governo Fernando Henrique foi exatamente a quebra do monopólio então não tem flexibilização hoje é Shell é BP é é BG várias empresas hoje atuam no setor de petróleo e não é um setor monopolizado que eu saiba tá primeiro lugar a segunda questão então com todo respeito eu gostaria de garantir a minha palavra mas honestamente falando do ponto de vista econômico outros players entraram no mercado você é de concordar comigo tá então da mesma forma que é o que está se falando aqui tá é a participação de diversos players meu caro colega outro aspecto também que eu gostaria de comentar é o seguinte a discussão é reduzida sendo franco aqui a seleção diária parece até que ela é a parte mais importante do processo de pesquisa mineral quanto isso representa de investimento efetivo Helmer ou seja eu quero saber se é no processo de seleção diária que as empresas fazem IPO em Toronto que eu saiba não é depois que tem o direito mineral garantido então é reduzir toda a discussão a questão do acesso à área eu acho que é é criar uma falsa dicotomia com o processo da gestão mineral quero dizer que acho que e concordo Helmer a argumentação de que a legislação não foi recepcionada pela constituição está equivocada eu concordo e na sua época foi aprovada a lei 9433 e exatamente buscou adequar o marco legal da época à constituição ocorre que para efeito de garantir alguns aspectos evidenciados na época a 9433 satisfez alterou quase 50 artigos do código de mineração que são 98 mas no contexto hoje em que todas as concessões federais são regidas por processos regulatórios e regulação não é necessariamente regular o preço da gasolina na bomba é regulação do mercado inclusive para que se evite o monopólio privado para que se evite cartéis ou seja uma outra política que emerge da própria sociedade civil com o novo marco com a constituição federal que a época discussão essa não era feita na época do marco da 9433 então eu diria que não é que haja não haja uma recepção eu acho que para que ela seja melhor recepcionada nos dias atuais é que está se fazendo uma lei que permite o estímulo a concorrência e a não concentração setorial acho que inclusive quem quer que vá concorrer alguém vai ganhar e seguramente não será a opção do poder público otorgar o direito do minerário único e exclusivamente para quem bide o maior valor na concessão particularmente se ele tiver a previsão de ser controlador do mercado de comodos daquela substância especificamente então eu acho que muda muito e isso é uma coisa o que está se pretendendo fazer é para grandes áreas para ser legislatório aquelas áreas que a CPRM efetivamente vem identificar como áreas de relevante interesse estratégico ou nacional mas seguramente aquele processo de seleção de áreas prévias aquele processo você vai fazer e alguém vai ter que ganhar vai fazer uma vez duas e ninguém está colocando maiores recursos com todo respeito tá e só os escritórios de consultoria vão estar apontando as áreas de interesse pode ser essa ou aquela mas alvarais sairão e só se farão IPOs nas bolsas aqueles no momento em que a empresa efetivamente tiver otorgado o seu contrário de concessão para pesquisa e lavra eu quero dizer inclusive que alguns pontos aqui respondendo ao meu caro amigo Junior Belter em função da pergunta do debate anterior mas ainda faz parte da própria discussão aqui eu quero dizer o seguinte concordo Junior que o seguinte o que falta no Brasil é política industrial que permita agregação de valor e concordo que o Brasil tem um alto custo não foi desse governo nem foi do anterior é um histórico de medidas ao longo da história do país que levou ao custo do Brasil que não é necessariamente uma excessiva burocrática o direito do custo do Brasil de fato é uma política de juros relacionada ao câmbio relacionada a a a tributação do investimento fatores esses que indiscutivelmente o atual governo apoiou eu falo como governo que está fazendo política industrial o plano Brasil maior trabalhou a possibilidade de redução de juros isso é indiscutível trabalhou a intervenção no câmbio para valorizar o câmbio isso é indiscutível trabalhou a desoneração do investimento trabalhou a redução do custo de energia e ainda acho que trabalhamos e não levamos eu digo isso porque partiu do setor privado e eletrocessivo e continuamos fazendo a luta interna do governo para poder baixar mais ainda a conta de energia para o setor industrial e acho que tem buscado de alguma forma com o PAC e o PAC dois políticos de investimento em infraestrutura para garantir a melhor compatibilidade para o escoamento da produção para concluir eu gostaria apenas de também fazer uma colocação seguinte recebi um e-mail que diz exatamente o seguinte a crise de 2008 que continua em 2013 afastou os principais investidores das bolsas e o oxigênio dessas empresas júnior acabou ou está acabando os investimentos captados através da bolsa de Toronto caíram 58% em 2012 então na verdade é o seguinte muita gente ouve falar de que foi o marco regulatório que reduziu ou que afugitou o investidor estrangeiro honestamente falando não é exatamente isso obrigado obrigado Miguel Fernando por favor Fernando Lins 70 na oportunidade a esse bloco a essa sessão eu queria fazer três comentários sobre a palestra do do Helmer uma questão da da percepção dois sobre esse tema a percepção negativa que a sociedade brasileira tem da mineração não é só da sociedade brasileira de modo geral as sociedades de países tem uma percepção negativa há exceções mas a tendência é essa toda a mineração de vida e regra deu a sua contribuição a expansão das fronteiras econômicas de vários países não só do Brasil Estados Unidos Canadá Austrália e vários outros então essa essa percepção negativa eu só vi uma explicação boa que eu que me convenceu há um tempo atrás que eu vi porque a a mineração é mal vista no geral pela sociedade leiga não pelo especialista em mineração claro é que entre o minerar e chegar ao produto final por exemplo isso aqui tem só tem coisa de mineração aqui mas a gente associa isso a uma indústria de eletrônico quando a gente for almoçar daqui a pouco a gente vai ver o alface a carne ver que a agricultura é importantíssima porque ele vai direto quase não tem intermediário entre a comodidade e o consumo o petróleo que é muito bem entendido para a sociedade porque você vai põe gasolina no carro você faz a ligação direta e quando a gente for almoçar agora o prato ali de caulim ninguém vai se lembrar do caulim que é feito para fazer aquela cerâmica é esse problema tem cadeias então é difícil só com a educação que vai poder reduzir esse mau entendimento que a sociedade leiga tem sobre a mineração agora algumas duas questões que eu acho que podem ser encampadas pelo setor para melhorar essa percepção um de respeito por exemplo a uma coisa que é mais recente sobre os relatórios de sustentabilidade que as grandes empresas de mineração brasileiras e internacionais tem feito nos últimos 5, 10 anos é que esses relatórios que mostram a evolução dessas grandes corporações com respeito ao meio ambiente e ao trato com a comunidade e tal ele é feito ainda de forma agregada ou seja então uma empresa grande seja a Vale seja a BHP Rio Tinto ele faz um relatório de sustentabilidade anual que tem reconheço que tem tido avanço mas são agregados eles não separam as unidades operacionais de modo que uma grande empresa de mineração no mundo ela pode ter aqui no Brasil mesmo vou citar o nome mas tem empresas que tem uma boa recepção da comunidade e interminado projeto por um tipo de gerência e em outro local só há problemas então tem que haver essa desagregação para a sociedade local entender o efeito positivo ou negativo que aquela empresa possa estar fazendo naquela unidade operacional da mesma forma localmente os municípios mineradores aqueles que dependem muito da sua economia da CFEM por exemplo a CFEM não é o uso dela não é transparente nem para qualquer cidadão pesquisador ou para o local então estava no MMR numa reunião com que tinha 20 prefeitos perguntei se algum deles dizia para a sociedade no site da prefeitura o que era feito com a CFEM ninguém levantou o dedinho então isso também é uma coisa que precisa ser tem um avanço os municípios mineradores devem dizer para a sociedade o que fazem com a CFEM que são os roles da minha nação e por fim uma provocação aqui ao Elmer eu captei aqui uma frase que ele colocou em uma de suas últimas transparências ele se refere a inapetência do capital nacional para a mineração eu diria eu acrescentaria isso também a inapetência do capital nacional para o investimento de PDI e inovação em geral não só da mineração como em geral mas como você falou da mineração eu queria que se tenha alguma resposta para esse determinismo de DNA empresarial do brasileiro até porque herdamos da tradição de português exploração pelo interior de Minas Gerais diamantes e tal e porque isso se dissipou ao longo das décadas a ponto de você eu já tinha visto outras informações dessa natureza como é que com a explicação que o empresário brasileiro nacional não tem atração para correr riscos então era isso a minha contribuição para esse debate muito obrigado eu ia fazer uma colocação do slide mas eu acabei mudando porque eu acho que a coisa é bem mais complexa eu trabalho em mineração tem mais de 30 anos logicamente trabalhei 20 anos com magnesita na área mais mercadológica e depois estive trabalhando em várias nuances da mineração inclusive muito atuante hoje na área internacional quando eu tenho uma visão mais clara lá de fora mas eu queria fazer só algumas reflexões eu tenho acompanhado um pouco essa questão da discussão do código e me parece que ela é ela se polarizou então ou aprova um lado ou aprova o outro e hoje nós estamos caminhando hoje num governo extremamente fragilizado que podemos aí vamos dizer qual está sendo realmente qual a função nossa aqui nós queremos encaminhar alguma coisa para o congresso nós queremos dar alguma contribuição eu acho que tem de ter algum sentido estamos vendo aí que na verdade existem vários pontos que podem ser melhorados na mineração e nas várias minerações que existem no país tem a grande mineração tem a mineração dos materiais preciosos estratégicos dos minerais industriais e de novo sempre dá-se a impressão que isso de novo talvez até pela fraqueza da mineração diante dos outros materiais dentro do próprio Ministério de Minas e Energia ou pela própria visão de governo isso aí pode passar despercebido novamente nós perdemos talvez a grande oportunidade de ter talvez uma discussão um pouquinho mais séria no congresso e quem sabe avançar a mineração em algum ponto eu tenho visto discussões muito subjetivas onde está o posicionamento da grande mineração será que ela já tem as respostas delas prontas talvez sim talvez já tenha segurado a elas que elas não não tem nenhuma necessidade de preocupação nessa discussão porque eu não tenho visto muito a grande mineração se posicionando e aí eu fico pensando se não é o caso de nós numa ação mais contundente enquanto se coloca posições tão subjetivas se não é o caso de fazer uma análise de risco de fato do que é um modelo contra o outro porque da maneira que eu estou sendo colocado tudo bem a gente imagina simulações operacionais e o que nos leva a crer que talvez os órgãos governamentais não tenham condições de operacionalizar esse processo o que vai ser vai haver negociação no congresso não vai haver negociação em que base que eles vão estar negociando eu pessoalmente acho que nós temos que melhorar os recursos para análise no congresso e para mim me parece talvez muito mais talvez quem sabe fazer um análise de risco matemática mesmo comparando um com o outro para realmente se ter muito claramente o que é um e o que é outro isso é uma visão minha muito obrigado muito obrigado bem eu acredito muito na memória na memória visual por isso que eu vou cansar a vista de vocês com mais algumas informações então o que eu gostaria de abordar rapidamente nesses cinco minutos que já não são mais cinco é que existe algum fundamento para que o governo brasileiro tenha encaminhado esse projeto de lei para o congresso nacional então eu vou mostrar alguns dados que a meu ver justificariam as ações do governo primeiro nós temos aqui duas declarações importantes a primeira é da OCDE uma organização bastante conhecida e a segunda é da firma de consultoria PricewaterhouseCoopers a OCDE colocou o seguinte que entre 85 e 2005 mais de 100 países introduziram legislações minerais novas mais de 100 países envolvendo reformas nos seus sistemas fiscais incluindo a tributação então o Brasil não está sozinho nessa questão o doutor Carlos Nogueira mostrou uma figura em que ao longo do tempo vários países foram acrescendo valores aqueles royalties que eram vigentes na época então isso aí é uma tendência mundial e para entender melhor o que se passou nesses últimos anos é que depois das duas crises do petróleo houve uma queda na atividade da economia mundial essa queda é trouxe como consequência uma demanda menor por bens minerais isso se estendeu até o início do século 21 quando de repente apareceu a China quer dizer o gigante que acordou não foi a manifestação de junho passado isso aqui é o microcosmo da realidade brasileira o gigante que acordou para a mineração foi um país chamado China que de uma maneira muito determinada resolveu incorporar a maior parte da sua população a uma sociedade de consumo melhorando a qualidade de vida de mais de um bilhão de pessoas então isso aí é antes do efeito China já havia essa tendência de mais de 100 países reexaminarem a sua legislação minerária o subsolo é um item extremamente importante para uma quantidade enorme de países com exceção de países como Japão Alemanha França Inglaterra que já esgotaram há muito tempo o seu portfólio mineral com relação a declaração da Price Waterhouse o que houve então foi uma um desvio da questão da maximização maximização do valor para o aumento dos volumes de produção e com isso houve a tendência maximização de retornos das operações existentes através da produtividade da gestão das empresas e o aumento da sua eficiência isso aí é um dado que no caso brasileiro nós temos uma tendência muito grande a criticar o governo com relação a impostos se nós olharmos para o mapa da Europa as economias mais sólidas da Europa são exatamente aquelas que tem a carga tributária mais elevada o que não é o caso nem de Portugal nem da Grécia próximo então vejam aqui essa comparação de margens de lucro o ramo de atividade nós temos aqui liderando a mineração e em seguida outros setores atividades profissionais temos aqui as indústrias essa esse retângulo preto e aqui na na extremidade contrária à mineração nós temos a área de varejo aqui perto de onde nós estamos neste momento existem centenas de pequenos comerciantes que estão tentando sobreviver com uma taxa de em termos de margem de lucro algo próximo desse 3,9% parece milagre mas eles conseguem sobreviver com isso então vejam a desproporção que existe dentro dessa desse elenco de atividades econômicas com relação à mineração então será que a mineração foi escolhida maldosamente pelos economistas ou pelos administradores pelos governos de mais de 100 países resolveram penalizar somente a mineração não isso se baseia em dados concretos e finalmente nós temos aqui algo que para mim levanta uma dissonância cognitiva que é o seguinte foi dito anteriormente é que nós temos eu reproduzi eu vi o Helmer um dos seus dados começando com 100% requerimentos de pesquisa depois alvarais relatórios aprovados e chegando aqui no final 1,5% de minas que serão abertas portarias de lava aí pergunto eu existe algo estranho nessa nesse funil os autores desses requerimentos aqui perderam durante 10 anos rios de dinheiro eles estão insistindo ou saíram fora eu gostaria que o DNPM me fornecesse dados detalhados a respeito disso para poder interpretar devidamente porque a não ser que a especulação que existe aqui dentro dá esperança a milhares e milhares de mineradores que entram aqui todo mês tentando fazer um grande negócio não necessariamente para que seja aberta uma mina mas para que ele possa ele chamado indivíduo A ou empresa A transferindo para B B transfere para C C transfere para D então teremos uma sequência de operações comerciais onde necessariamente você não precisa ter nenhum produto industrial no final no final desse funil então isso se chama especulação e por tudo que eu tenho lido o governo está tentando diminuir a especulação não é algo a ser combatido de qualquer forma ela faz parte do jogo mas aparentemente está havendo um excesso de especulação dentro do modelo vigente era essa contribuição bom dia novamente eu vou retomar o tema da questão ambiental porque se existe uma certeza no mundo mineral no Brasil e no mundo é que a viabilidade e a competitividade do setor mineral depende mais e mais do que nós chamamos licença social não é e essa licença social ela por um lado ela traz todo um rearranjo de novas estratégias da ligação da empresa com a sociedade o que eu vejo de uma forma positiva e tem levado também a resultados muito positivos concretos em termos de desenvolvimento tecnológico quando nós pensamos no uso de águas salinas para os processos minerais por exemplo numa série de estratégias em termos de aproveitamento de águas urbanas e outros exemplos aqui eu estou citando só a questão da água e o fato é que nós temos no próprio país ambientes diferenciados se em Carajás nós falamos de um estado com uma densidade populacional baixa e realmente é impressionante constatar e eu vi também de perto como o Elmer colocou que a área preservada é a área da mineração porque a outra foi completamente devastada para pasto nós temos também outras situações que são diferenciadas no sudeste poderíamos é a parte 2 Virgínia então no sudeste nós vivemos uma situação é outra apresentação é Virgínia parte 2 no sudeste o que nós temos é uma complexidade grande das interfaces da mineração com os recursos hídricos com a biodiversidade com outras cadeias produtivas que também causam impacto ambiental e isso sendo agravado pelo grande volume que foi mostrado na palestra anterior no grande aumento da produção mineral que nós observamos na última década não são só dois slides que eu vou mostrar eu acho que ilustram bem esse esse aspecto que eu obrigada achou então no sudeste em várias regiões aqui eu estou falando do sudeste mas isso ocorre em várias partes do mundo e daí a importância cada vez maior da licença social que nós observamos essa combinação da expansão urbana o crescimento da mineração do agronegócio e essas pressões crescentes ambientais e nós observamos então uma mudança de escala aperta por favor para dar um exemplo então nós temos uma outra região mineradora importante Congonhas perto de Belo Horizonte onde nós temos sete municípios que compõem então esse consórcio público a economia local principalmente mineração e metalurgia investimentos previstos até 2012 de quase 15 bilhões de dólares com o crescimento da produção mineral de 10% por isso que eu estou falando mudança de escala e com uma mudança da população local um crescimento da população local em 65% isso cria portanto impactos difíceis de serem previstos são necessárias novas ferramentas novas ferramentas para entender o impacto nos recursos hídricos nos particulados em termos atmosféricos dos particulados atmosféricos na biodiversidade e por outro lado isso cria uma grande oportunidade exatamente de P&D e de mudar essa percepção negativa da sociedade que foi citado anteriormente então uma outra uma outra um outro aspecto eu queria um outro aspecto é que é necessário uma abordagem sistêmica e com foco no território pelos diversos fatores envolvidos e atores envolvidos e a necessidade de capacitação em todos os níveis porque é uma oportunidade também porque é necessária capacitação para uma discussão mais qualificada da sociedade com a indústria e com o governo é necessária também essa capacitação com uma contribuição para a legislação ambiental isso já foi citado pelos debatedores e é essencial entender melhor o impacto da mineração diante de outros de outras contribuições como a poluição urbana como o agronegócio por exemplo então entender melhor entender melhor os aspectos da biodisponibilidade no caso dos materiais provenientes da mineração e da toxicidade nós sabemos por levantamentos com as populações que o efeito na saúde humana é um dos pontos mais sensíveis dessas comunidades próximas da mineração então nós temos um grande desafio que é a ciência aplicada ao desenvolvimento e uma coisa muito importante que é uma oportunidade para os fornecedores locais de conhecimento o que não acontece muitas vezes na verticalização do setor mineral foi levantado por vários outros eu gostaria de fechar só chamando atenção do seguinte no caso de pesquisa e desenvolvimento os casos de sucesso levantados anteriormente falam de política industrial falam de projetos estruturantes de uma participação mais proativa das empresas de investimento maciço e de planos estratégicos de longo prazo mas mais do que isso é essencial o capital humano e o que nós observamos em algumas áreas do setor mineral é que nós podemos chegar a um apagão desse capital humano porque nós temos toda uma geração que foi formada na década de 80 que hoje está próximo a aposentadoria nos vários grupos então nós não só temos o problema de pessoal de uma maneira geral mas nós teremos um apagão dos formadores de capital humano então eu gostaria de sugerir que esse fosse um dos aspectos colocados na discussão e na elaboração do documento preparado pela academia a gente discute essa questão a gente resolve muitos dos vamos dizer das dúvidas que existem que existem hoje com relação ao novo marco da mineração e concordo com o Forma também colocou uma outra questão essencial aqui não se trata de antagonismo de governo de um lado iniciativa privada do outro não eu acho que se trata de encontrar um caminho ótimo para o desenvolvimento da mineração brasileira nesse momento nenhum ninguém do setor mineral desconhece ou desconsidera o fato de que nós precisamos reformular a lei mineral precisamos de atualizá-la a última atualização foi feita em 1996 portanto há 15 anos atrás e precisamos realinhá-la com os objetivos da época ninguém é contra isso o que nós não achamos é que seja justo deslocar o protagonismo da iniciativa privada principalmente na exploração mineral uma outra coisa perversa dessa proposta não é da proposta mas é da sua consequência é o seguinte ela não interfere nem na produção mineral brasileira nem nos investimentos que serão feitos porque as portarias de lágrimas foram deixadas à margem quer dizer então ela não interfere quer dizer então nós vamos falar bom podemos botar o marco para funcionar quer dizer porque vai continuar havendo investimentos vai continuar vai continuar havendo produção mineral crescente a Vale vai dobrar sua capacidade de produção etc vai claro mas não é isso que me preocupa me preocupa é a geração de novos depósitos com que velocidade e com que intensidade nós vamos revelar os depósitos minerais brasileiros nas próximas décadas me preocupa 20 anos me preocupa o plano de 30 anos do ministério quando nós chegarmos daqui a algum tempo nós não vamos ter como repor as idas e nós temos um exemplo histórico no Brasil o Brasil foi o maior produtor mundial de estanho balançou os mercados internacionais e nós hoje produzimos 5 mil toneladas de estanho por mês por ano por quê? porque ficamos amarrados no aluvião e o aluvião acabou e nós não desenvolvemos as nossas jazidas primárias então hoje não somos mais ninguém no mundo porque não pesquisamos demorou duas décadas para isso acontecer então eu tenho eu continuo eu acredito que a iniciativa privada tem uma função fundamental na descoberta nos alvos na identificação de alvos na descoberta e na mecânica de toda a exploração mineral mas concordo a iniciativa privada sempre está disposta a se alinhar ao governo para encontrar a melhor solução infelizmente a discussão desse código foi feita a portas fechadas o governo não se alinhou a nós isso foi muito mal porque se nós tivéssemos chegado ao congresso com o assunto discutido entre as partes certamente nós teríamos muito mais simplicidade para produzir uma nova lei mineral meu amigo Miguel Nery Miguel Nery foi um dos diretores do DNPM que trouxe o maior avanço na informatização e na organização do DNPM isso é reconhecido por todos ele criou inclusive uma figura do pré-requerimento que foi extremamente importante para agilizar os trabalhos da empresa e do minerador e isso foi realmente uma coisa extremamente importante mas Miguel com todo o respeito o resultado a intenção pode não ser mas o resultado é a monopolização quer dizer isso é como a mulher de César não adianta ser honesta precisa parecer honesta também senão ela vai ser decapitada igual entende é um monopólio quer dizer é um monopólio flexibilizado natural flexibilizado como o petróleo é flexibilizado certo quer dizer há um espaço para a iniciativa privada mas não há um espaço para o protagonismo da iniciativa privada essa é uma coisa importante a seleção de áreas você disse que não é a parte mais importante do processo quer dizer as juniors podem captar as juniors não captam antes de ter um projeto é preciso ter um projeto certo e a capacidade que uma junior company tem é de adicionar valor a um alvo com a sua competência com a sua agilidade quer dizer com pouco dinheiro e com muito talento as juniors adicionam valor constroem um projeto e vão a bolsa oferecer esse projeto lá e aí eu vou estabelecer aqui uma diferença entre o Brasil e o Canadá por exemplo aqui no Brasil se um geólogo tem uma boa equipe tem um bom projeto e precisa de dinheiro para capitalizar esse projeto que é o grande tripé que precisa nós só temos três alternativas ou o sujeito tem recursos próprios e vai gastar o seu recurso a risco certo ou ele vai ao mercado financeiro buscar dinheiro a juros altíssimos para correr risco que é absolutamente inviável ou ele arranja um sócio cuja intenção é tirá-lo do negócio na primeira oportunidade porque o capital tem muito mais importância no Brasil do que o trabalho e o talento pois bem se você for para o Canadá com um bom projeto com uma boa equipe e oferece o seu projeto lá na Bolsa de Valores do Canadá você vai sofrer uma due diligence rigorosa o cara vai ver todos os seus aspectos se você falou a verdade seus aspectos legais estão ok o seu risco país o seu projeto se está bom etc e se ele achar que ele pode investir algum dinheiro nesse projeto ele vai investir vai te chamar e falar olha eu vou investir dinheiro no seu projeto com uma condição que você e sua equipe não saiam do negócio então as minhas ações ficam em escrow lá elas ficam guardadas pela Bolsa de Valores canadense eu só posso vender com autorização dela por quê? porque lá a Bolsa de Valores não protege a empresa como a nossa CVM aqui protege o acionista por isso é que eu digo que nós não temos regulação aqui entendeu? então por exemplo quando acontece uma coisa como aconteceu com o nosso AEC Batista o que aconteceu com o AEC? uma coisa muito simples ele entrou com papéis de risco num mercado que não estava regulado para risco todo mundo comprou pensando que ia ganhar dividendo de repente não é bem assim isso aqui é um papel de risco pode dar ou pode não dar todo mundo está frustrado com isso eu não estou eu acho que ele fez o papel dele certinho só que nós não temos uma regulação para os mercados de risco e estamos trabalhando o Miguel está trabalhando nisso dia e noite junto com a Bolsa de Valores etc e é o Carlão entendeu? Ministério de Minas mas é uma coisa extremamente difícil nós temos que concentrar fogo nisso porque essa é a maneira de fazer com que as empresas possam vamos dizer transformar trabalho em capital isso é uma coisa extremamente difícil no Brasil transformar capital em capital é easy agora transformar trabalho em capital é uma coisa muito complicada bom os leilões infelizmente também Miguel eu não concordo que vão estimular a concorrência 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 sim quer dizer pelos critérios que vão ser que vão ser os leilões que estão explícitos na proposta que são taxa de como chama taxa de como chama o Carlão taxa de assinatura bônus de assinatura bônus de descoberta participação nos resultados da lavra tem mais um são quatro investimento mínimo quer dizer todos os critérios que estão explicitados na lei são critérios de grana quer dizer como é que um empreendedor que não tem grana ainda mas pode mobilizar capitais essa é uma característica da exploração mineral a mobilização de capitais para correr riscos é uma coisa extremamente difícil existe um um cânion entre o investidor e o técnico que está querendo vender o seu projeto aqui na área de mineração nós temos que construir uma ponte em cima desse cânion e essa ponte geralmente é uma pinguela que você passa equilibrando entendeu não é simples é difícil e uma outra coisa importante exploração mineral não é só descobrir jazidas eu quero até o Irã colocou ali uma série de frases etc eu vi uma na semana passada numa apresentação não sei se foi do Jones ou de uma outra pessoa qualquer que é extremamente simples e que para mim sintetiza o trabalho da pesquisa mineral a frase é a seguinte resources are not they become ou seja recursos não não são eles se tornam eles se tornam em função não apenas então eu não gosto de falar em descoberta mineral não é descoberta quer dizer há o trabalho técnico econômico para transformar aquilo que hoje não vale nada está certo quer dizer em alguma coisa que tenha valor não só para quem está descobrindo mas também para o país porque é nesse momento que o patrimônio mineral do Brasil cresce não é no momento não é é muito fácil falar não os recursos minerais são são da União mas se eles não existem o que a União tem os recursos minerais só existem no momento em que o relatório de pesquisa é aprovado isso precisa ficar na cabeça das pessoas entendeu quer dizer e o risco de chegar lá não é uma coisa simples é uma coisa complicada quem trabalha em exploração mineral trabalha em exploração mineral minha vida inteira eu sei como é temos centenas de colegas nossos que trabalharam a vida inteira em exploração mineral jamais acharam uma jazida o insucesso é o grande lance aqui bom a CPRM não quero mais falar sobre a CPRM eu acho que a CPRM nós temos que decidir se ela vai se fortalecer como serviço geológico nacional ou como empresa de seleção de blocos para leilões nós temos visto muito falar em verticalização os países vivem falando em verticalização e nós estamos cometendo um erro que eu gostaria de colocar a apreciação dos senhores jogam nas costas da indústria mineral a responsabilidade pela agregação de valor pela verticalização do setor isso é um erro a indústria mineral sabe produzir minério sabe produzir concentrados minerais certo necessariamente a indústria mineral não sabe fazer metalurgia quem faz metalurgia é outro tipo de empresário é outro tipo de gente é outro mercado é outra tecnologia é outra abordagem industrial então não é o minerador que tem que verticalizar o que nós não joguem por favor por cima da mineração ou do código de mineração ou seja que lá a responsabilidade pela agregação de valor dos nossos minérios quem tem que agregar valor aos nossos minérios é outro tipo de gente e isso precisa de uma política industrial o minerador é capaz de fornecer minério sim para quem quiser agregar valor mas ele necessariamente não tem que agregar valor além disso o Iram mostrou um gráfico extremamente interessante aqui mineração é uma das atividades mais lucrativas do mundo é claro você não está levando em conta você está levando em conta só o que a pinga que o sujeito bebe não é um estômago que ele leva quer dizer os milhares os milhares de sujeitos que investiram e não tiveram sucesso perderam totalmente o seu dinheiro e não estão contados aí mas então quando você acha uma jazida realmente é lucrativo agora é interessante é o seguinte como é que você quer que um minerador vai montar uma siderurgia se a lucratividade dele na mineração é altíssima e na siderurgia desse tamanzinho assim com todas as dificuldades de energia de suprimento e etc etc não vai pelo contrário o que está acontecendo é uma verticalização upstream ou seja são as siderúrgicas que estão comprando minas Gerdau comprando minas Luziminas comprando minas todo mundo comprando minas para trás por quê? porque é lá que ele vai se garantir vai garantir a sua produção e vai também ganhar mais dinheiro então política industrial isso que o país precisa nós precisamos de baixo custo de energia nós precisamos de incentivo tecnológico para desenvolvimento dos nossos minérios e a mineração já produz concentrados minerais com tecnologia com conteúdo químico absolutamente rigoroso com conteúdo granulométrico absolutamente rigoroso com diversificação de produtos minerais de toda a ordem só o caolin deve ter umas 18 os 18 produtos de caolin nós já estamos produzindo esse tipo de coisa ao contrário da mineração de 30 anos atrás porque a mineração de 30 anos atrás produzia concentrado e a empresa que foi que ia transformar é que o beneficiava é o que adequava aos seus fornos hoje se a Vale não levar o minério dela lá para a China na condição exatamente determinada pelo cara que vai botar aquele minério no forno ela não vende então houve agregação de tecnologia sim na mineração bastante bom uma outra coisa interessante é que muitas vezes os comentários sobre o novo código de mineração dizem respeito a questão da vamos dizer da arrecadação mineral nada contra isso eu acho que vamos dizer a CEFEM vai ter que chegar a um nível tal está certo de ajuste que seja bom para todo mundo e eu não tenho muita preocupação com a CEFEM por uma razão muito simples porque se não der certo basta um uma pequena modificação e tudo volta como está atrás agora quando você mexe no marco legal você cria direitos judicializações que são difíceis de serem revertidas está aí o nosso o Carlão nos deu um bom exemplo da reserva nacional do cobre não tem como desatar esse nó eu tentei desatar esse nó o Miguel tentou desatar Carlão tentou desatar não desata porque criou um nó infernal quer dizer aquilo só desata por uma medida provisória que não leva em consideração o que vai acontecer judicialização e essa foi a minha sugestão na época ninguém quis seguir paciência bom então criam-se situações quando se muda marcos legais ou quando se constroem essas novidades que depois não são retornáveis se não der certo você passa 20 anos para retornar nós temos que pensar nisso isso é uma coisa extremamente importante Irã vou falar agora a última coisa que eu vou comentar eu acho que a Virginia colocou bastante bem a questão nós hoje temos um problema de formação de mão de obra na mineração sério bastante sério se a mineração começar a crescer aos níveis que são projetados nós não teremos geólogos engenheiros de minas engenheiros metalúrgicos etc etc para dar conta desse barato e eu acho que o problema também está vamos dizer a montante na formação de professores nós precisamos fazer com que a academia se aproxime da indústria e que a academia e a indústria se aproximem dos órgãos financiadores da 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 ciência e da tecnologia da tecnologia da ciência tecnologia e inovação para que nós possamos produzir teses trabalhos institutos trabalhos institutos de tecnologia etc que sejam mais concentrâneos com aquilo que a indústria precisa isso é uma coisa fundamental eu acho que a academia tem um papel enorme em encontrar os caminhos de ajustar esse triângulo de tal forma que ele possa ser bem produtivo mas eu quero fazer um comentário aqui sobre uma coisa que vem sendo recorrente e que o Irã tocou aqui que é a questão da especulação cadê a menininha aqui eu preciso dela fazer uma projeção para mim aqui já guardei não pode deixar já guardei o slide pode deixar mas eu tenho esse dado aqui bom o nosso ministro de Minas e Energia vive falando que o setor mineral especula nos chamou de aventureiros outro dia dizendo que a gente está fazendo aventuras tal que só é contra o novo marco regulatório os aventureiros que vivem especulando com os direitos minerais etc eu quero fazer uma crítica contundente a essa questão primeiro o seguinte eu estou no setor eu trabalho no setor eu trabalho exatamente na área de exploração mineral e eu vejo e acompanho vamos dizer se não tem que buscar o slide eu vou perder tempo obrigado então no meu ponto de vista eu acho que no ponto de vista da maior parte das pessoas essa tal de especulação que se fala no Brasil não tem nenhuma importância ela não traz nenhum prejuízo para o setor mineral pelo contrário mais uma vez eu quero retornar aquele slide para mostrar que existe uma percepção errada de que quem acha um alvo potencial tem que achar uma jazida não é assim a especulação que existe é simples todo mundo fala nela agora eu pedi várias vezes a várias pessoas que nos dessem números eu quero saber quem é o especulador porque afinal de contas eu não sou e estou levando a pecha bom então nós fomos atrás de números eu fiz uma estatística dos últimos dez anos de quais os títulos quantos títulos minerários foram editados pelo DNPM certo nos dez anos puxando pela memória aqui foram esses títulos são alvarás de pesquisa portarias de lavra licenciamentos permissões de lavra garimpeira esses são os títulos passíveis de serem transferidos ou seja de serem entre aspas vendidos são 146 mil editados pelo DNPM nos últimos dez anos no mesmo período bom imagino também que quando se vende um título minerário você qualquer que seja ele ele previamente tem que essa transação tem que ser aprovada pelo DNPM conforme o nosso código atual bom então nesses mesmos dez anos o DNPM aprovou cerca de 20% de transferências nesse período ou seja 80% dos títulos permaneceram com o mesmo concessionário claro é o mesmo perdedor mesmo são 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 os coitados que não tiveram não acharam nada gastaram dinheiro e não acharam nada Irã agora considere que descobrir jazida não é estampar um baú no chão descobrir jazida é também mercado custos tecnologia determinação e um pouquinho de sorte bom então é o seguinte alguém que descobre um depósito mineral um geólogo eu descobri depósitos minerais graças a Deus e os vendi por quê? porque eu não sei minerar Irã eu sei encontrar depósitos minerais eu sei adicionar valor a eles eu sei valorizá-los mas não sei minerar se eu for mineral vou ser um fracasso entende? então eu tenho que vender tenho que vender e a venda de depósitos minerais para outras empresas que tem mais condições de desenvolvê-los é um elo da cadeia produtiva da mina ele precisa existir ele existe e ele é um dos motivos pelos quais as pessoas arriscam dinheiro nesse negócio os perdedores como você diz existem muitos perdedores sim a maior parte deles são perdedores poucos são aqueles que tem alguma sorte e alguma capacidade de descobrir depósitos minerais e poder vendê-los eu acho isso ótimo e eu gostaria que você me mostrasse fora por exemplo nem na Vale qual o depósito mineral do Brasil que foi descoberto por alguém e foi minerado por ele quem pode me dizer isso aqui vamos pegar morro do ouro a maior jazida de ouro do Brasil foi descoberto em 1785 por garimpeiros passou por pelo menos seis concessões seis proprietários antes de que alguém por uma razão de mercado e por uma razão tecnológica e de capacidade de investimento pudesse montar ali a maior mina de ouro do Brasil Carajás também teve pelo menos dois donos porque antes da Vale quem descobriu Carajás foi uma outra empresa que foi transferida para a Vale e todas as outras áreas minerais do Brasil passaram por vários donos o que é absolutamente natural e normal onde que está a especulação por que que se a gente interromper esse ciclo de negociações na fase dos alvarás isso vai melhorar a mineração brasileira por que quem pode dizer honestamente por que como isso vai melhorar então eu quero com muita ênfase dizer que essa questão de especulação precisa ser abolida das nossas discussões ela não existe ela não é o motivo para nada ela é simplesmente parte de um sistema mineral que nós adotamos nós adotamos Paris o país adotou o dia que isso foi ilegal além do mais é legal está previsto na lei o dia que foi ilegal tudo bem aí podemos dizer que as coisas não são bem assim agora existem alguns maus especuladores sim existem com certeza tem aí uma meia dúzia de quatro cinco que não são lá dos dez melhores não e onde é que nós vamos melhorar isso nós vamos melhorar isso se nós melhorarmos a capacidade de fiscalização e regulação da nossa agência nacional de mineração essa é a questão tudo de mal que acontece na mineração é acreditado ao DNPM mas o DNPM tem mil funcionários para cuidar de toda a mineração brasileira para cuidar de toda a fiscalização de 174 mil processos e agora ainda vai ter que cuidar a nova agência de milhares de contratos bom então se nós não tivermos um órgão gestor do tamanho da mineração brasileira nós jamais vamos ter uma mineração brasileira do tamanho do Brasil é simples como isso precisamos setor mineral é o único setor econômico do país que luta há décadas pela melhoria da capacidade do seu órgão fiscalizador negócio meio paradoxal mas é isso que acontece nós estamos há décadas lutando para que o nosso órgão fiscalizador seja melhor aparelhado melhor adequado e eu Carlos eu eu tenho um grande receio quando eu vejo por exemplo na exposição de motivos da nova lei de que a agência nacional de mineração está sendo criada sem aumento de despesas ou seja vamos trocar a placa do DNPM e coitado do pessoal do DNPM eu sei que todo mundo entende que fala não, mas tá ano que vem nós vamos botar dinheiro etc vamos fazer contrato público mas quantos anos vamos gastar para implantar a agência olha só a situação uma nova agência a ser implantada uma nova lei completamente diferente daquela que nós temos hoje toda a jurisprudência abandonada toda a informatização do DNPM tendo que ser refeita porque é na outra lei na outra base como é que vai ser isso o caos é o limite nós temos que tomar cuidado com isso gente é preciso de ver que boas intenções são importantes para a construção de novas formas de trabalho mas boas intenções não são suficientes eu vou parar não entendi vou passar a palavra ao Carlão que ele está só uma colocação mais uma vez as pessoas que têm colocado coisas que tem que pensar exatamente o que é que está dito todo mundo ali que já foi gestor a maioria aqui sabe o que é que se chama a lei diretriz orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional eu não posso criar nenhum órgão nada dentro da lei da lei atual com aumento de custos que não está previsto em lei e o marco está sendo colocado que não tem não tem aumento de despesa dentro da lei diretriz orçamentária que foi aprovada e a gente sabe todos nós sabemos foi dito aí todo mundo a gente precisa a gente que acredita que essa agência ela terá o fator a importância é que as outras agências todo mundo nós tínhamos o DNC foi criada a NP todos os procedimentos todo está aí funcionando com aumento como bem disse aqui o forma na época com 1% 2% já está aumentando e tal nós temos o DENAI que se transforma em anel quer dizer e mais ainda eu quero colocar assim a ministra então ministra Dilma fez o marco regulatório da energia como ministra da casa civil fez o marco do petróleo e como presidente ela acha ela numa sequência numa trilogia das três áreas que ela coordenou dentro do ministério de Minas e Energia eu acho que é colocar porque parece de novo volta ao centro de uma discussão uma coisa que esse sim é irrelevante porque todos nós aqui fomos gestores de uma maneira ou de outra e sabemos de que não se pode propor nenhuma criação de nenhum órgão com aumento de despesas se uma lei de diretriz orçamentada for aprovada essa é só uma colocação que eu gostaria de dizer outra colocação muito rápida é que a questão dos perdedores que fala aí que o Irã colocou a questão da descoberta mineral ela existe e só existe esses perdedores porque quando em descobrindo aquele 1% aquele 1% remunera todos os investimentos para trás isso é economia então eu acho que tem que ser uma questão discutida de novo no âmbito é assim colocado que não parece que todo mundo se todo mundo coloca dinheiro ali e perde não devia ter mais perdedores porque é insistir no erro é porque todo mundo sabe que quando descobre um depósito de classe mundial ou de classe normal aquele depósito remunera todos os outros na cadeia a montante muito obrigado muito obrigado eu vou eu sei que outras pessoas querem falar mas eu vou encerrar mesmo porque a gente tem que almoçar para dar continuidade a nossa reunião à tarde eu gostaria de agradecer a todos especialmente aos conferencistas ao Carlos Nogueira e ao Elmer Prata Salomão e também aos debatedores que sem dúvida nenhuma brilhantaram quando eu fui começamos a conversar com o Cordani com o Melfi com o Mise da organização a pedido da Academia de Ciências desse simpósio eu tinha medo dessa sessão de que ela se transformasse numa longa discussão a respeito do marco regulatório uma discussão mais política mas evidentemente que se discutiu o marco regulatório aqui se discutiu todos os aspectos que disso podem adivinhar mas se foi um pouquinho além se discutiu também a questão ambiental a questão de capacitação de formação de formação de formadores inclusive questão de capital humano e também aquela vamos dizer a tirada da Virgínia de uma licença social em que quando você vai fazer uma mineração numa área você tem que levar em conta tanto o território como a sociedade os aspectos sociais e econômicos envolvidos a gente que